Um dos maiores inimigos do seu sucesso é, sem sombra de dúvidas, a síndrome do impostor. Mas, curiosamente e paradoxalmente, também um dos maiores inimigos do seu sucesso é o seu sucesso. Na verdade, o seu sucesso passado. Tudo aquilo que você já conquistou na sua vida faz com que você comece a ter medo de fazer outras coisas. Quanto mais você evolui na vida e conquista alguma coisa, e quando eu falo conquista alguma coisa, pode ser um bem, porque você conquistou um carro, uma casa, um cargo, você conquistou um cargo numa determinada empresa, pode ser um relacionamento. Quanto mais você conquista coisas ao longo da sua vida, mais você fica com medo de perder. Quando você está começando a vida e você tem pouca coisa, é tranquilo arriscar, porque você não tem muito a perder. É muito importante ter consciência disso, porque para a maioria das pessoas, isso é absolutamente fatal. Elas podem ir muito mais longe na vida, mas elas não têm coragem, porque elas não querem ter a menor chance de perder tudo ou parte daquilo que elas já conquistaram. Interessante, né? E o que é mais interessante nesse processo, é que elas não se dão conta daquilo que deveria ser o mais óbvio desde o início. Se elas já conquistaram uma vez, elas podem conquistar quantas vezes for. Mesmo que elas percam tudo aquilo que elas conquistaram, elas podem reconquistar tudo de novo, muito mais rápido. Porque no fundo, o que importa não é o que ela conquistou, mas é quem ela se transformou no processo. Quanto mais você conquista coisas na sua vida, mais você está se transformando, mais você está se tornando uma pessoa maior e melhor. Uma pessoa com mais habilidades, uma pessoa com mais capacidade de realização. Essa capacidade de realização é sua para a vida inteira. Ela sempre vai estar com você. Então, mesmo que você perca todas essas conquistas, está tudo bem. Você pode reconquistar tudo isso e muito mais numa fração do tempo. Porque quando você começou e conquistou todas essas coisas, você começou de um ponto muito anterior àquele em que você está nesse momento. Você não era essa pessoa que você é agora. Você era uma pessoa com muito menos habilidades, com muito menos potencialidades, com muito menos coisas que você conseguia fazer de fato. Agora você consegue fazer isso tudo de novo. Então, não tem problema nenhum. Você precisa, para avançar na vida, estar disposto a perder parte ou toda, se for o caso, essas coisas que você já conquistou na sua vida. Para você realmente dar saltos e ir para outras etapas da sua vida, você precisa estar disposto a isso. E aí é onde entra a história do desapego. A gente realmente precisa desapegar para, entre outras coisas, se tornar um nômade digital. Porque algumas das coisas que a gente conquistou ao longo da nossa vida, a gente não tem como carregar como nômade digital. Uma delas é, por exemplo, a nossa própria casa. Mas você precisa estar ok com isso. Por que você desapegaria de algo que, de repente, deu tanto trabalho para você conquistar? É muito engraçado porque, às vezes, falam para a gente assim, poxa, mas vocês são muito desapegados, né? Vocês não têm lá mais seus carros, casas. E eu acho muito engraçado quando eu escuto isso, porque eu penso assim, não, a gente não é desapegado. Pelo contrário, a gente é extremamente apegado. Só que a gente é apegado a outra coisa. A gente é apegado a tudo isso aqui que o mundo tem para oferecer para a gente e que a gente está o tempo todo vivenciando. A gente é tão apegado a isso que a gente nunca vai ficar preocupado com essas coisas aqui que são minúsculas, perto de tudo que o mundo tem para oferecer para a gente. Para você crescer, você tem que desenvolver esse desapego, especialmente das conquistas que você já teve no passado. Porque se você não estiver disposto a isso, não dá. No nosso caso particular, a gente teve que desapegar de várias coisas para estar onde a gente está agora. A gente desapegou da nossa carreira algumas vezes. A gente mudou de carreira algumas vezes para estar onde a gente está agora. A gente desapegou, sim, da casa em que a gente morava, que era um lugar super confortável, que era ótimo e tudo mais. Mas a gente continua vivendo em casas super confortáveis ao redor do mundo. A gente apenas substituiu uma coisa pela outra. A gente também teve que desapegar da possibilidade de conviver o tempo todo com os amigos que a gente tinha, com a nossa própria família. Mas isso não quer dizer que a gente desapegou deles para sempre ou nunca mais vai vê-los. A gente continua vendo eles, a gente continua encontrando com eles de tempo em tempo. A gente continua mantendo um relacionamento. Por exemplo, a distância não tem problema, está tudo bem. Mas a gente só não pode estar ali presente o tempo todo. Mas se a gente não estivesse disposto a desapegar disso, a gente nunca poderia fazer tudo aquilo que a gente fez. Existe um ditado chinês que eu costumo usar muito, que diz o seguinte, para experimentar novos chás, a gente precisa esvaziar a xícara. E essa é a grande questão. Na nossa vida, a gente tem uma tendência natural de querer ficar só trazendo coisas, trazendo conquistas, trazendo bens, trazendo o que quer que seja. Acontece que a nossa xícara, digamos assim, ela é limitada. Não dá para você ficar só colocando coisas. Para você introduzir, trazer novas coisas para a sua vida, você precisa sim deixar para trás algumas outras. Senão não tem espaço, não dá para ter tudo. A gente tem que estar ok com isso. Aí você pergunta, Vinícius, depois desses oito anos vivendo como nômade digital, você sente alguma saudade daquilo que vocês deixaram para trás? E a gente diz, nada, absolutamente nada. Tem tanta coisa incrível que entrou nessa nossa vida, que a gente não tem nem tempo sequer de pensar naquilo que ficou para trás. Mas se a gente não tivesse tido esse desapego de deixar essas coisas, se a gente não tivesse aceitado, entre aspas, perder essas coisas, abrir mão delas, a gente nunca poderia estar desfrutando dessa vida que a gente tem hoje em dia. Então, pense sempre nisso. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua caminhada para se tornar uma nômade digital. E está tudo bem. Isso é necessário. Porque se você não esvaziar a xícara, não vai ter como você experimentar todos esses novos chás que a vida pode oferecer para você.